Maravilha, boa noite aí, Leandro Forever, Leandro Vélez, equipe de World Forever. Grande Leandro aí, que está ajudando aí centenas de pessoas, né? Leandro, todos os dias, ele grava a conferência e disponibiliza no dia seguinte para as pessoas assistirem, quem perdeu a conferência. Obrigado. Então, ótima noite para os senhores, o áudio está ok, confirmado, então. Vamos dar início aqui a mais uma apresentação dessa maravilhosa companhia. Estamos aqui, últimas regulagens. Prontinho. Ok, senhores, World é uma World muito sólida, formada por várias empresas. E vocês, aqui nesse momento, estão tendo o privilégio de conhecer somente três empresas até agora que essa World publicou. É um grupo formado por várias empresas, todas correspondem, todas prestam serviço, prestam contas ao World. O interessante e importante todos vocês saberem que todas essas empresas, tem como proprietário ou dono ali, geralmente, o Fábio Gaudi, o irmão dele, então isso é muito importante. Toda a Iga Tapa não é uma pessoa desconhecida. Dessas várias empresas que essa World possui, somente três até hoje estão a público. E olha o sucesso que essa companhia é, somente com três empresas a público. Uma delas, você localiza na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, através da SIGA PwCL. Então, aqui, das três companhias públicas, duas delas, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Aqui, a SIGA PwCL, você localiza aí na NASA, aqui na OTC, qualquer tipo de pesquisa que você faça, você vai encontrar aí a SIGA da companhia World, onde está na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. O que é a SIGA PwCL? A World, como é formada por pessoas de mente brilhantes, temos aí um projeto que entrou em prática em 2013, chamado PowerClose. A World construiu uma usina de energia solar, aqueles painéis fotovoltaicos, uma usina com cinco mil painéis solares. em 2013, veio a público e disse que estava abrindo cotas para quem quisesse ser sócio dessa usina por 20 anos. E o que aconteceu? Essa usina hoje é um sucesso, esse projeto é um sucesso. Hoje são 20 usinas fotovoltaicas em operação. Então, está aqui para vocês a notícia maravilhosa. Hoje, você deu o primeiro lugar na SolarWard no ano passado, 2014. O primeiro lugar na SolarWard 2015. Desculpa, não é retrasado, ano passado, 2015. O primeiro lugar na SolarWard, concorrendo com o LG, com o Panasonic. Agora, em dezembro, tem um fórum de climatização na França. A World estava lá dentro, presente, como membro de votação. Dando diretrizes para o mundo sobre a energia, sobre climatização a nível mundial. Então, as três empresas que até hoje estão públicas na World, eu acabei de comentar para vocês uma delas. Vamos agora falar da segunda, que é a parte de tecnologia, que é a WRMT. E você também conta na Bolsa dos Valores dos Estados Unidos, através da sigla WRMT. Tanto seja na Nasdaq, como na OTC Mark. Eu gosto muito desse assunto aqui. Qual que é a importância de estar na Bolsa dos Valores, galera? Primeiramente, isso é importantíssimo você saber. Somente quatro empresas hoje, nos Estados Unidos, através de órgãos federais, tem autorização para auditar e fiscalizar as companhias que entram na Bolsa dos Valores. E uma dessas companhias é temida por muitas pessoas, que é a chamada SEC. A Segura Exchange Commission. O órgão federal norte-americano, que persegue ao terror. Qualquer tipo de sustento de fraude que existe no mercado, qualquer coisa que seja duvidosa, a SEC vem, intervém, faz investigação, invade, leva papelada. A SEC audita a World na Bolsa dos Valores faz dois anos e meio. Então, essa informação é pública. Qualquer um tem acesso, meus senhores. Vocês vão entrar aqui no site da Bolsa dos Valores, encontrar a sigla WRMT, clicar em Profile, clicar no perfil da companhia, e você vai encontrar ali um dossiê da SEC. Um dossiê da SEC já, a cada três ou quatro meses, ela assina e atualiza o dossiê auditando a URT. Então, essa informação é de extrema importância. É por isso que eu coloco essas informações nos slides da Bolsa dos Valores, para vocês terem uma segurança como eu tive. Esse foi um dos motivos que eu vim para a URT desde 2013, porque ela me oferece hoje todas as certificações que esse mercado pede. São várias, tá? Eu não vou entrar agora nesse método, mas já passar 30 minutos falando disso. Eu estou falando sobre as principais que competem a nível mundial, ok? A nível Brasil, vem outras questões aí, vem radar, vem CNPJ, inscrição estadual. Também está tudo aqui, eu daqui a pouco coloco para vocês o slide do CNPJ aqui do Brasil. Então, vocês davam um print aí, mostrarem para vocês, seus convidados. E para quem é convidado aqui na sala também, ver o endereço correto da empresa, ok? Então, isso é muito importante saber que a URT já está da Pela SEC já há dois anos e meio. Bacana, galera! E o terceiro segmento, que já está público também, porém não está na Bolsa dos Valores, é o braço da telefonia. Hoje a URT já é uma operadora de telefonia com chip GSM, ligação ilimitada, que também está na Rússia e nos Estados Unidos. A prova que eu estou falando para vocês é que aqui na sala agora tem pessoas aqui dos Estados Unidos acompanhando a conferência. Temos aqui o Adriano, temos aqui o Rogério, não sei se tem mais alguém aqui, já vem do nome da equipe, mas aqui os principais líderes dos Estados Unidos. Ok, os novos vão entrar essa semana. Maravilha, Rogério! Então, está aqui pessoas dos Estados Unidos comprovando o que eu estou falando. Nós já temos o chip GSM com ligação ilimitada, etc., portabilidade. Enfim, como aqui no Brasil temos, claro, o vivo, o Tioi, a URT é uma operadora na Rússia e nos Estados Unidos para você fazer ligação à vontade. E para o Brasil, eu tenho já a surpresa para vocês. Nos próximos slides, a gente vai voltar a tocar nesse assunto aqui de novo. Então, entendam isso. Os três segmentos da URT é público hoje, é a parte de energia elétrica renovável, a parte de tecnologia e a parte de telefonia. Somente com os três segmentos da URT, de todas as companhias que a URT possui, hoje já estamos ali galgados entre as dez maiores empresas de venda direta no marketing multinível do mundo. Estamos ali a URT, é bacana aqui. Um slide, se você buscar slides de meses anteriores, essa de janeiro, se você buscar dezembro, novembro, outubro, setembro, vai encontrar a URT ainda disputando o lugar das primeiras. O legal é que temos uma crescente sensacional, uma crescente maravilhosa. Notícias da URT ao redor do mundo. Temos a reputação aí na URT Finance, na Ford, na Bills, na Fahome, no All Street Journal, escritórios abertos já nos principais pontos comerciais do mundo. Então, isso é muito importante, pois a burocracia, ela é muito... Vender o produto e entregar é rápido. O difícil é a burocracia, para você estar legal nos países. E já estamos legais aí nos Estados Unidos, com dois escritórios, em Miami e outro em Oxford. Estamos no escritório em Singapura. Para quem sabe, Singapura é o país do primeiro mundo, não aceita de fraude. Estamos aí tranquilos. Desde a abertura da URT, a gente está em Singapura. Fazemos parte da Câmara de Comércio de Singapura. Isso nos dá livre acesso aos nossos produtos para boa parte do mundo, sem nenhum problema. Escritório aberto na Índia, na China, em Shenzhen, nossa fábrica própria. Nós fabricamos nossos próprios componentes físicos. Escritório aberto em Moscou, na Rússia, na Irlanda, em Nubim, em Dubai, na Tunísia. Aqui no Brasil, o escritório já está aberto desde o ano passado em Campinas. Agora, nos próximos dias, vai acontecer a inauguração, onde eu convido vocês aí a estarem acompanhando essa rede de peça, que vai ser cortar a fita vermelha do escritório, estourar a shampoo. É muito importante que vocês estejam de presente, se apareçam na foto, para ficar registrado para o resto da vida, a abertura do escritório na Rússia. Então, vamos aguardar o escritório. Escritório aberto na Colômbia e na Turquia. Nós já estamos preparados para atacar o mundo. Tudo isso junto de uma mente brilhante. Temos aqui essa mente brilhante, estamos trabalhando com esse senhor aqui, o CEO e Fabio Gaudi da World. Cara, olha o currículo desse cara. Em 94, já tinha o segundo maior servidor de internet da Itália. Em 94, com 22 anos de idade. Em 97, fundou a Necotec, uma empresa STI, que até hoje existe. Em 2002, lançou no mercado, uma das primeiras LCDs do mundo. Em 2005, lançou no mercado, uma das primeiras plataformas VoIP de sucesso. Hoje, se você consegue usar o VoIP, um exemplo, você consegue fazer ligação ao seu WhatsApp, aquela chamada, aquilo é VoIP. Se você consegue usar o VoIP e o Skype, tanto no seu computador, como no celular ao mesmo tempo, para que isso aconteça, é necessário uma plataforma. Esse cara de 2005, foi um dos primeiros a colocar isso no mercado. Então, hoje, estamos aqui diante dele. Tem mais uma série de feios no currículo dele. Grandes produtos que até hoje você usa aqui na internet. Não vou citar nomes aqui, que pertencem a empresas privadas. Você usa. Não vou dizer diariamente, mas com certeza, uma vez por mês, você deve usar. Produtos de redes sociais, etc. São da generalidade desse cara aqui, Fábio Gaudi. Bacana? E o que a VoIP oferece para nós aqui no mercado? O que ela tem para nos oferecer um chamativo para trabalhar com ela? Primeiramente, temos que entender o mercado. E o que o mercado diz? Nos anos 90, tivemos o boom da internet, os primeiros dispositivos móveis. No ano 2000, veio a banda larga, o e-commerce, o lançamento no mercado do smartphone. E hoje, a comunicação móvel e os últimos smartphones representam uma nova oportunidade na nossa economia, cada vez mais global. Isso é fato. Você chega aí no final do ano, no aniversário. O que todo mundo quer? Trocar de smartphone? Quer presentear um filho a alguém? Na hora, pensa no smartphone. Até alguns meses atrás, eles se falaram em tablet. Mas agora, é totalmente smartphone. Por quê? Você tem a mobilidade capital, fatores comuns desse grande mercado. São a necessidade de se comunicar, a necessidade, hoje como nunca, a plena mobilidade. Galera, você paga a conta, fala com a família, fala com o amigo, tira foto, tudo o que você quiser. Responde e-mail, escritório do seu smartphone. Você consegue fazer quase tudo aí que, em relação ao trabalho, é necessário. Trabalho e lazer também, né, galera? Então, nesse mercado, nós estamos trabalhando. O mercado de comunidade, o mercado de tecnologia, o mercado que todo mundo usa. A URT possui mais de uma dúvida de produtos de fabricação própria. Eu vou resumir para os senhores aqui, somente alguns deles, para não ficar muito longo a nossa reunião. Eu vou resumir os principais, que eu tenho como principais aqui, e que todo mundo vende e ganha muito dinheiro. Temos aqui, essa sala de conferência que os senhores estão assistindo. Vocês já viram por aí, alguma sala como essa, acontecendo uma reunião. A Space Meet, que era da URT. É isso mesmo. As pessoas não sabem, mas isso é da URT. E muitos clientes aí, milhares de clientes no Brasil que usam essa sala. Professores fazendo vídeo-aula, palestrantes online, não sabem o que é marketing multinível. Isso não importa também. Eles usam porque elas têm qualidade. Eles querem qualidade. E você pode vender essa sala. O legal é que você vende para a pessoa uma única vez, e todo mês ela paga. Porque se ela não pagar, ela não consegue usar. E todo mês, você ganha de novo. Todo mês, titinho no seu bolso. Então, isso é um exemplo. É um dos produtos. A única sala do Brasil que suporta 1.500 pessoas online. 32 com áudio e vídeo. Você acessa pelo smartphone ou tablet, ok? Outro produto que você tem para comercializar. Esse maravilhoso, o nosso Space Lumina. Está no smartphone, nosso Lector Diamond aí. Paulo Lima. Olha que beleza. Está no smartphone assistindo a conferência. Esse óculos é show. Quem lembra que a Google ia lançar um óculos que você colocava ele. Fazia um monte de coisa pelo óculos, etc. Ok. A Google veio em 2015, em janeiro de 2015. E disse que não iria mais comercializar esse óculos no mercado. E é hoje que está aqui. Com esse maravilhoso produto. Com várias funções a mais. Primeiro que é binocular. Ok. São aí duas lentes. Está aqui. A minha vantagem é você ter uma lente na direita. Outra na esquerda. Nós temos aqui uma câmera de 13 megapixels. Última versão do Wi-Fi, do Bluetooth, do USB. O cartão de memória é de 64 gigas. Galera, esse óculos é show de bola. Bem distante dos concorrentes do mercado. Temos agora no mercado uma outra fabricante de computadores. Que nós temos um óculos parecido com o nosso. Com duas lentes também, direita e esquerda. E o que acontece, mano? Ele tem uma câmera de 5 megapixels e Wi-Fi. Galera, muito menos funções do que o nosso. Ok. O nosso negócio é show de bola. Nosso óculos. O que esse óculos faz? Tudo que o smartphone faz, esse óculos faz com detalhe. Um processador octa-core com uma sensação de 400 polegadas, mano. Você vai assistir filme, vai jogar jogos. Tudo que você quiser fazer, com esse óculos você vai poder fazer. Ok? Um produto que se vende sozinho, pensa comentários. É isso aqui. O nosso smartphone. Um maravilhoso smartphone com processador 64 bits. Com flash na frontal. Com flash na traseira. Exatamente, dois flashs. Uma câmera frontal de 5 megapixels. Uma câmera traseira de 13 megapixels. E um smartphone plantada para dois chips. Um smartphone com tecnologia 5G. E o principal de tudo. Sem custos mensais, sem taxa escondida. Todo mês você recebe da Word gratuitamente dados para navegar na internet em 30 países e todo o Brasil. Galera, isso é sensacional. Você entendeu? Você compra um smartphone e sem custo adicional. Você vai ter navegação na internet em todo o Brasil e mais 80 países. Não tem mensalidade, não tem pegadinha, não tem que pagar nada. Ok? Não é ilimitado. Você vai ter, aqui dentro da caixinha aqui, um pacote de 2 GB. Porém, quando você estiver dentro da rede da Word, vai ter dados ilimitados. E quando você não estiver na rede da Word? Não importa. É como qualquer outro treinador local. O WhatsApp não consome o seu pacote de dados. É ilimitado. Como qualquer outro treinador local. E as demais operadoras do Brasil também tem um pacote de 2 GB, 3 GB. Não muda nada que você já conhece. E essa é a vantagem de estar utilizando a Word. Também temos aqui o Emicel. É o Mensage da Word. Porém, o Mensage com translator aí. Em tempo real. Você pode criar grupos de WhatsApp no mundo inteiro. E você mandar mensagem em português, um russo receber em russo, um francês receber em francês. E o italiano em italiano. A mesma coisa, a gente te manda uma mensagem em italiano. Você recebe em português. O inglês manda em inglês. Você recebe em português. Você achou de bordo. Você é disponível para todos os clientes da Word já. E não vai consumir o seu pacote de dados. Bacana. Valeu, galera. 100% aí. Notícias sobre o nosso smartphone. Está aqui a fotinha na nossa diretora do Brasil. Dentro da Embraça, que é o laboratório aqui, a SETLAR. O laboratório que certifica os produtos da Word. Hoje a Anatel reconhece aí somente algumas empresas. Eu não sei se são três ou quatro a nível do Brasil que tem autorização para certificar e homologar os telefones. E a Embraça, que aqui se chama de SETLAR, o laboratório, está homologando o telefone da Word. O interessante é que é uma grande empresa essa Embraça. Ela tem 0% de reprovação junto à Anatel. Ok? Então você vai pesquisar sobre o assunto e vai encontrar que essa empresa está trabalhando para homologar o telefone da Word. Ora, se ela tem 0% de reprovação junto à Anatel, significa que ela só pega causas, então, vamos dizer assim, causas ganhas. Ela só pega coisa boa para trabalhar, coisa boa para certificar. E aqui está, galera. Notícia muito boa para vocês, quem queria aí, pedir informações. Eu dei até demais, né? E até o nome da empresa, uma informação que seria para vocês divulgada no meio do ano, né? Na inauguração do escritório da Brancelha Pública. Eu divulguei já algumas conferências para vocês acompanharem, ficarem felizes aí e demonstrar para toda a sua equipe. Bacana? Então vamos lá. Para vocês não se perderem, hoje, o smartphone da Word no Brasil, você navega à vontade na internet em mais de 80 países sem nenhum custo adicional. Porém, alguns países já estão mais avançados. Por exemplo, na Rússia e nos Estados Unidos, você já faz a ligação e também faz até a portabilidade. E o Brasil, você vai fazer isso? Com certeza, meu amigo. Com certeza vai poder fazer isso. Prova do que eu estou falando para vocês. Qualquer pessoa que tem o mínimo de conhecimento vai entender o mínimo de noção. Ora, vamos voltar aqui nesse slide. Se o meu smartphone navega em todo o Brasil, na internet, em mais de 80 países, é sinal que já existe um contrato de home com o operador nacional. Concorda comigo? Se não existisse um contrato de home com essa parceria ali, eu duvido que esse smartphone iria navegar na internet. Então não tem desculpa, não tem blá blá blá. O smartphone já está aí navegando na internet e em algumas semanas vem para você a informação de que esse chip, além de navegar na internet, também passa a fazer ligações. E aí vai ser a explosão no Brasil. O Brasil vai fazer milhares de cadastros por dia. Não tenho dúvida nenhuma que isso vai acontecer. Ok? O novo produto que acabou de ser lançado é isso daqui, galera. Essa pulseirinha é maravilhosa. Essa pulseirinha vai ser uma coisa viral. Vai ser aí venda de venda por quê? Aqui, quem precisa ser expert em tecnologia, não precisa ser expert em explicar plano, nada. É só você mostrar ela funcionando e você vai vender para qualquer pessoa, qualquer tipo de pessoa. Você vai pegar médico, personal trainer, que faz academia, você vai poder vender para seus amigos. Se você gosta de fazer exercício, vai poder vender para essa pulseirinha. Por quê? Ela monitora seus batimentos cardíacos, ela monitora a pressão arterial e algumas funções a mais. Aqui, alguns componentes dela, que ela não está ligada ao seu curso. Ok? O monitoramento do seu smartphone. A pessoa que você autorizar a passar o código para ela, ela vai conseguir monitorar, através do smartphone, as funções vitais do seu corpo. Ela vai conseguir acompanhar em tempo real a sua pressão alta, o seu batimento cardíaco. Imagine aí, pessoas de idade, você quer controlar uma pessoa de idade que você gosta, de repente a pressão da pessoa está alta, você pega e liga. Olha, vovó, só percebe. Eu estou vendo aqui no celular que está muito alta a sua pressão. Isso é show, galera. Vai ser criado um gráfico de tudo o que aconteceu na sua pulseirinha, no seu braço, e você acompanha pelo celular. Então, quem quer sair para fazer uma corrida, fazer um cooper, não quer sair para o smartphone, para quem não quer andar com o celular no bolso, pode fazer exercício à vontade. Quando voltar, vai estar a monitoramento total para você aqui. Todo o gráfico da aceleração do seu batimento cardíaco, pressão arterial, o pico que deu, diminuiu, você acompanha tudo. Então, imagine que todo tipo de pessoa, a gente vai conseguir vender isso. Na área da saúde, na área fitness, qualquer hora você vai conseguir chegar e fechar negócio. Marcos Pinheiro, ainda não sabemos, as informações que nós temos é somente essa. Você vai monitorar aí pelo smartphone, também com alguma segurança. Somente a pessoa que tem a autorização sua vai conseguir monitorar através do smartphone. Beleza? Se fosse somente essas funções, já estaria muito legal. Ok, Hugo, deve ser questão do seu 3G, 4G, Wi-Fi. Bacana. Sai, entra de novo aí no seu smartphone para ver se consegue dar uma atualizada. O importante é que você entrou. Agora é só estabilizar com o aplicativo do meu celular aí e ver como é bem facinho mexer com ele. Bacana. Essa pulseirinha também tem aquelas pedras quânticas. Isso é muito show, galera. Que vai ajudar a estabilizar os pontos positivos e negativos do seu corpo. Além de tudo isso, ela é muito bonita, como vocês podem ver aqui, ó. Bem bacana. E ela vem com o botão do pânico. Em caso de emergência, a pessoa pode segurar esse botão pressionado por alguns segundos e vai para o celular registrado. Uma localização de GPS, uma chamada de celular e um SMS de socorro. Então, caso aí aconteça alguma coisa com você, se perdeu na mata, né? Chega de falar coisa ruim, né? Para não assustar ninguém. Enfim, acontece alguma coisa ruim. Se for pressionado 3 segundos esse botão, vai acontecer 3 funções aí para os smartphones que estão registrados para receber informações desta pulseirinha. Bacana. Por enquanto, tranquilo, galera. Maravilha. Os produtos aqui da companhia. Me confirma aí se está tudo ok. Estou aqui de tomar uma aguinha aqui. Show, né? Muito fácil vender, galera. Muito fácil vender, vender mesmo. Essa pulseirinha começou já a questão de estocar, né? Começou já a questão da URD de encher o seu estoque. Foi divulgado aí para todos na Biosynast for Home a fabricação de 100 mil pulseirinhas. Mas a URD, até o mês 7, ela vai ter um milhão de pulseirinhas fabricadas. E todos os escritórios vão estar com uma quantidade alta de pulseirinhas para poder ser entregue de maneira mais rápida. Então, ela pede aí que a partir do mês 7, a partir de julho aí, o prazo de entrega dessas pulseirinhas em qualquer lugar do mundo vai ser aí no máximo 3 dias úteis. Porque os escritórios estratégicos que ela abriu já vão ter um estoque para poder atender a demanda. Até o mês 7 ainda vai ter essa complicação, né? Você vai comprar a pulseirinha, vai demorar aí alguns dias para chegar, está fabricando e vem vendendo. Mas a partir do mês 7 aí, o prazo vai ser bem mais rápido, bem mais forte. A jogada nesse momento é o convite para vocês, o mesmo convite que eu faço já há três anos para milhares de pessoas e hoje o sucesso está aí. E comprovado para todas as pessoas no Brasil, que é ao redor, como Paraguai, Argentina, Uruguai e até mesmo os países mais longe, como o pessoal dos Estados Unidos, ok? Galera, convidamos vocês a fazer rede. Eu posso te garantir que você não vai ficar rico saindo para a rua e vendendo uma pulseirinha dessa para o seu vizinho e voltando para a casa do irmão. Você vai demorar para conseguir ganhar um dinheirinho e pagar a sua internet, ok? O convite é fazer várias pessoas comprarem essa ideia, ter uma equipe de milhares de pessoas vendendo esse produto e ganhar algumas ganas de dólares milhares de pessoas. É o que acontece hoje já. Hoje temos pessoas aqui na rede com cinco, dez, quinze, vinte mil pessoas na equipe. O que vai acontecer? Você vai ganhar dois, três, três dólares de comissão cada vez. Qualquer pessoal da equipe pegue uma pulseirinha dessa. Essa é a questão. Esse momento é você fazer parte desse time. Como eu estive nos Estados Unidos em 2015, tinha o prazer de conhecer essa galera que está aqui na sala, galera de bosta. Expliquei para eles, olha, a hoje está entrando aqui com serviço de telefonia nos Estados Unidos. Pô, Fernando, mas quando é que vai funcionar? Galera, não se preocupe com isso. Faça a rede. A hoje é auditada por órgãos competentes. Isso vai vir. A demanda demora. Tem burocracia, etc. E agora está aí. A galera está trabalhando. Foi uma equipe. E agora ninguém segura. Porque o chip GSM nos Estados Unidos, o carro todo mês paga. Todo mês você ganha dinheiro. Hoje nos Estados Unidos é um pacote mínimo que você faz ligação limitada para todo o país, na regra da internet. Mesma coisa eu falo para vocês aqui agora. Faça a rede, meus amigos. Sozinho. Não vai conseguir vender isso. Cadastre o primo, cadastre a tia, cadastre o colega de trabalho, o motoboy. Quem você conhece que é bom vendedor, coloque no negócio para revender com você. Conhece um cara que sabe palestrar? Xanele para a sua equipe. Monte uma equipe de pessoas que são boas de palestras, pessoas que são boas de venda. Misture tudo. Junte toda essa equipe aí. Junte a galera toda para você ter profissionais na sua equipe trabalhando com você. Para fazer reuniões de conjunto, toda semana todo mundo se encontrar. Fazer reunião, apresentação para 10, 15 pessoas. E consequentemente, várias pessoas vão ter ideias diferentes. Daqui a pouco vão ter pessoas em barraquinhas, em lojas, sem problema. O importante é que essa pessoa seja da sua equipe. E todas as milhares de pulseirinhas que serão vendidas na rede. Sejam da sua equipe que você ganha comissão. Todas essas milhares de pessoas. Isso é o mais importante. montar a rede, ok? E não pense que estamos falando de você chamar 5 ou 6 pessoas, não. A duplicação aqui é muito rápida. São milhares de pessoas no negócio, abriendo o negócio. Vamos aqui então falar como é que se ganha dinheiro com a Word. Podemos falar? Vamos lá. Primeira forma de ganho. Você recebe 10% de qualquer produto que você venda na companhia. É importante você saber que você não tem que comprar e revender. A Word não faz estoque. Não compra e não revende. A pessoa compra direta, ou seja, a burocracia, ela é 100% da Word. Você recebe limpa a comissão de 10%. A parte burocrática é assim e a parte ilegal, a parte jurídica também é assim. Qualquer coisa que fuja dessa realidade está ilegal. Então a Word está 100% perfeita, meu amigo. A Word assume toda a parte burocrática, nota fiscal e entrega. E a comissão é sua, limpinha. E a segunda forma de ganho que eu mais gosto é essa aqui. Todos os produtos da Word que vocês viram, inclusive cadastros, eles geram pontuação, geram comissão. Você ganha 20% sobre os produtos vendidos na equipe. A jogada é isso aqui, montar uma equipe. Montar pessoas, chamar pessoas para revender com você. Hoje no Brasil são alguns milhares de pessoas e ao redor do mundo são mais de 750 mil pessoas trabalhando com a Word. O nosso querido amigo, o presidente Daylon, Paulo Cossiello, ele é o primeiro cadastro da Word no mundo. Então, para quem fala que é difícil montar uma rede com milhares de pessoas, ele tem isso em menos de 5 anos. Hoje ele é uma das pessoas mais importantes do Brasil, se não do mundo, porque ele está entre os cheques mais bem pagos do mundo. E quando terminar a reunião aqui, eu vou mostrar o cheque dele para vocês. Eu falei agora há pouco que eu não quero aqui falar em ganhar 10, 15 dólares por vendinha. É isso que eu quero que vocês entendam. O Paulo Cossiello tem um cheque faz dois anos, anunciado por várias revistas, superior a 120 mil dólares por mês. Pergunta se ele vende pulseirinha, pergunta se ele vende celular. Eu nunca vendi um celular, meu amigo. Como eu nunca vendi, eu chamo pessoas para o negócio. O cara vem e pergunta, eu quero comprar um celular, quanto é que custa? Eu falo preço. Pô, vem pra mim e eu falo, não. Faz assim, indica seis, sete amigos, você ganha comissão. Comissão sai de graça. A comissão que você ganha, você tira o seu de graça. Mas eu posso fazer isso? É negócio fechado. Já é uma pessoa da rede, você vai vender para mais quatro, cinco, sete. E aí a gente é gigante a rede. E cada um desses quatro, cinco, sete vai comprar a ideia, vai fazer a mesma coisa. E aí você vende todo mundo. Simples assim. Imagine hoje que sua família troca smartphone, compra aí um Samsung, Motorola, um iPhone, vai na loja, paga 4 mil reais de telefone. E o vendedor te fala, nem obrigado. Se você ensinar sua família a consumir esse smartphone, faça o seguinte, esqueça a venda. Esqueça o negócio de marketing, muitas pessoas não gostam, eu respeito. Esqueça isso. Você ganha 160 reais, que é 10% de comissão, cada vez que alguém compra esse produto. Então ensina as pessoas da sua família a consumir esse produto. Se uma vez por ano vocês comparem essa marca, trocar de smartphone, e tiver ali 100 pessoas na sua rede, ao seu redor, que é garantido ali 16 mil reais por ano. A matemática é assim, simples, exata. Agora eu vou dar outra notícia bacana para vocês. Esse exemplo aqui também se encaixa para a pulseirinha. Quando uma pessoa vende a pulseirinha, o cara é médico, vendeu. Esse cara aqui é dentista, vendeu. Esse cara é personal trainer, vendeu para alguém. Esse cara só comprou para usar mesmo. Portanto, se ele vendeu ou comprou, vai gerar comissão. Vai gerar pontuação para as pessoas da rede. Eu vou dar um exemplo mais prático do que já é real, para vocês entenderem. Um exemplo na prática aqui. E qual é o exemplo prático? É o seguinte. Hoje temos, por exemplo, Estados Unidos. 49 dólares e o cliente faz ligação limitada para fixo celular em todo o país, alguns países, navega na internet, recebe uma sala de conferência ali para trabalhar com mil pessoas, até mil pessoas. Ele pode vender para outra pessoa a sala de conferência, recebe de volta 100% do seu dinheiro. Mas o importante é isso aqui. Quando uma pessoa nos Estados Unidos, ou qualquer lugar do mundo, consome o produto da Word, esse daqui, gera 20 pontos. Agora entendam qual que é a jogada. Imagina uma rede aí que você fez de mil pessoas. Ao redor, depois de dois anos de trabalho, mil pessoas. Essas pessoas, todo mês, estão usando smartphones, navegando na internet, estão consumindo produtos da Word. Essas pessoas, todo mês, geram 20 pontos. Ok? A Word não te paga 20% mesmo? 20% de 20 pontos é 4 dólares. Então, significa que você ganha 4 dólares de qualquer pessoa, na sua equipe, consumindo um produto, por exemplo, de fazer ligação. Se você tem mil pessoas, está ali, 4 mil dólares por mês caindo na sua casa. Porque alguém continua fazendo o que faz todos os dias. Fazendo ligação, navegando na internet, mandando SMS. Ok? E agora, vem uma notícia boa para vocês. A pessoa que todo mês consome esse produto, todo mês paga o serviço para fazer ligação limitada, e ter essa arte-conferência, a Word dá para essa pessoa de graça. Um smartphone por ano. Se a pessoa, todo mês, pagar o serviço da Word, tem gratuitamente um smartphone por ano. Ou seja, só multiplicar isso por 12, já valeu a pena você consumir os produtos. Olha que cálculo legal. Olha que cálculo bacana. Usou por 12 meses o produto da Word, um smartphone por ano é seu garantido. Aqui. Todo mundo com um smartphone de graça, todo ano aqui na Word. Isso sim é fidelização. Tratar bem o cliente, fidelizar o cliente. Isso é ativo mensal? Não, não é. A Word é um produto todo mês. E ganhar um smartphone por ano. Gratuito, galera. Zero, oito. Bacana. E o ativo mensal da Word? Então, daqui agora, eu vou matar algumas pessoas do coração. Para quem trabalha já com marketing multivíduo, há 15, 20 anos, não vai acreditar no que eu vou falar agora, por isso que eu coloquei esse slide numa fonte, numa revista importante, publicando isso. A Word, o Global Network, é a primeira empresa do mundo, anunciada aqui em novembro do ano passado, de 2015, que não cobra de seus afiliados o ativo mensal. Já tem muitas empresas aí no mercado, empresas maravilhosas, para você trabalhar, vender produtos de plástico, vender produtos de saúde, produtos para enrolar, para emagrecer. Você trabalha, 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 precisa ganhar R$ 2 mil por mês, a sua obrigação mensal para a empresa é gastar R$ 2 mil. Aí, o que era para ser gostoso, passa a ser um inferno, passa a ser chato. O cara, em vez de ganhar R$ 2 mil por mês, tem que gastar R$ 2 mil por mês. Aí, vira loucura, né? O cara enche o porta-marra do carro de produto, enche o guarda-roupa, a hoje vem aqui a primeira empresa do mundo que não obriga você a fazer ativo mensal. Porém, se você fizer, tem um telefone de graça por ano. Ok? Pô, Fernando, é simples assim? É muito mais simples do que parece, tá? Porque esse valor que você paga, R$ 49, você ganha 1, 2, 3, 4, 5, 6, você ganha 7 produtos. Por exemplo, aqui a sala de conferência. É muito fácil vender a sala de conferência para professores, para quem precisa. Se você vender a sua para o professor, ou alugar para ele todo mês, ali por R$ 100, R$ 100 e pouquinho, você já tira essa despesa mensal. Tem um telefone de graça por ano, e alguns casos ainda só batrou para você ganhar dinheiro. Olha, essa estratégia nós ensinamos os treinamentos durante a semana aí. Agora retorna de novo, desde quando voltamos das férias aí, de Nata. Tá? No novo Caravó, emendamos tudo, e até agora não voltamos, vamos retornar nos próximos dias, e vocês vão ficar afiados. Vão transformar aí na ordem, moeda em fortuna, no amigo. Isso é importante. Então, isso é o Word. Você ganha 10% de tudo o que vende, mas eu convido você a trazer pessoas para vender junto com você. E aí você ganha muita comissão. Ok? Galera, eu gosto muito disso aqui. Eu estou colocando alguns slides para as principais. Eu gosto muito disso. Por que não tem pegadinha? O negócio está feito para todos. Então, o empresário, um professor, um médico, que quer vir brincar de fazer futura na Word, ele vai adorar a ideia, porque não tem pegadinha. Veja só o exemplo. Uma pessoa que gera 100 pontos de consumo de produto dentro da companhia, ele já é considerado silver. Ok? E o que acontece na ordem com quem é silver? A partir de silver, você tem garantido, via, 10% das pessoas que você colocou no negócio ganham. Então, é como se você fosse um gerente, abrindo várias filiais e ganhando 10% de todas as filiais, meu amigo. É simples assim. Eu ensino as pessoas, chame todo mundo que você conhece, mas chame que vale a pena. Chame que tem potencial, quem é um vendedor, quem é um empreendedor, quem é um empresário, quem é inteligente, meu amigo. 10% é muita grana. Então, vamos fazer o seguinte. Hoje, no Brasil, mesmo sendo o escritório aberto, ainda a festa de inauguração, no Brasil, nós temos já quatro presidentes aqui no Brasil. Já temos o diretor Daim, que está aqui na sala, inclusive, o nosso Paulo Lima, que está aqui. Temos diamantes aqui na companhia. E essas pessoas ganham bem. Imagine quem colocou essas pessoas que garantiram o tempo que elas ganham toda semana. Então, essa é a jogada, você colocar pessoas boas no seu negócio. Mesmo que você não tenha tempo para ir em reuniões, não tenha tempo para vender o produto, ou não goste de vender, quem é bom para trabalhar com você. Porque o dia que esse cara ganha muita grana, tudo que ele ganha, 10% é garantido para você. Como hoje, no Brasil, tem os presentes que você ganha no dia 2, 3, 4, 5 mil dólares por semana. Galera, 10% está para o patrocinador. Imagine aí 5 mil dólares por semana o presidente ganhando. O mês tem 4 semanas. Quanto que o presidente na World ganha. O nosso diamante aqui na World, o diamante na World, diamantes são 10 mil pontos, 20%. O diamante na World ganha 2 mil dólares por semana. Temos vários diamantes aqui no Brasil. O Paulo Lima está aqui, é diretor da Armon. É, qualificação quase três vezes maior com diamantes? Galera, são metas atingidas, 2 mil dólares, quase aí 8 mil reais, galera. A gente pica isso por 4, nem o juiz ganha isso hoje. É um diamante na World. Um diamante na World ganha mais que o milionaire no mercado de 50 anos. Então, é a oportunidade de estar aqui agora nas suas mãos. É só você fazer a equipe e botar para trabalhar. Aqui na sala tem muitas pessoas que são profissionais nessa área já. Eu não venho desse segmento, eu já venho dentro de telefonia. Eu não sou todo esse segmento. Não tem um curso de palestra, não tem nada disso. Então, imagine quem sabe palestrar, quem sabe trabalhar, quem tem curso de encontro, pega isso, faz uma rede gigante. Com o nosso amigo aí dos Estados Unidos aqui, que está ativo aí com tudo, Rogério, já tem rede em vários países, no Panamá, na Venezuela, em tudo quanto é lugar aqui no Brasil. E é isso aí, galera. O negócio é aproveitar a oportunidade. Faz que você não tenha tempo, aúme as pessoas boas para estarem no seu time. As pessoas boas vão querer ganhar dinheiro. Consequentemente, você vai se dar bem. Ok? Eu estou pulando aqui, meu amigo, estou colocando nos slides principais. Bacana? Temos aqui o diamante. Quando você bate diamante da OURD quatro semanas seguidas, tem um cheque de mil dólares por mês para comprar o seu carro. Hoje dá quase quatro contas no Brasil. Você compra um carrão, quatro mil reais que ele não compra, a OURD paga todo mês. Você vai bater diamante quatro vezes seguidas. Simples assim. O Diamond Life Tour. Olha aqui, meu amigo. A cada três meses tem uma convenção da OURD. Eu entrei em fevereiro de 2013 e até hoje eu estive em todas as convenções. Estão aqui, são 14 carimbos no passaporte. Semana que vem vai acontecer o Diamond Life Tour, que são as férias da OURD. Já foi em Singapura, foi na Tailândia, foi em Punta Cana e esse ano em Bali, na Indonésia. Está todo mundo embarcando para a Indonésia. Eu estou aqui também esperando que só o passaporte para o meu filho sair. Se sair, semana que vem estou na Indonésia para mandar uma fotinha para vocês também. Minha esposa quer ir comigo nas próximas férias. Como não saiu o passaporte para o meu filho, estou aqui aguardando sair. Se sair, até semana que vem eu apareço lá para mandar uma fotinha para vocês. Nosso presidente Paulo Coceira está embarcando já todos os qualificados da OURD. Já estão postando a foto aí na internet da passagem comprada. Hotel 5 Estrelas, contudo, paga comida, bebida à vontade, pode levar acompanhantes. Isso acontece uma vez por ano. Porém, as convenções são três vezes a partir de diamante. Você pode participar de todas. Isso, esses lugares aqui onde todo mundo sonha em estar e não consegue, ali, Dubai, Londres, Singapura, Rio de Janeiro, até dá para ir. Mas, por exemplo, ir para o Rio de Janeiro e ficar no Copacabana Palace, não é qualquer um. A OURD fez uma festinha lá em outubro de 2013 no Copacabana Palace e colocou 16 brasileiros nos quartos mais caros do Copacabana Palace Hotel. Ficamos lá como assim, igual ao rei. Estava tendo o show do Rock in Rio ali e tirei foto com todos os artigos internacionais. Show, show de bola. Todos os hotéis top aqui, Moscou, na Rússia, tirando Singapura, Itailândia, todos esses países aqui eu conheci. Por que você não pode conhecer também? É isso aí, ganhar muita grana, ficar no hotel 5 estrelas, hotel de 2, 3 mil reais diária, até hoje pagando tudo para você. Aqui o cheque do nosso querido amigo Paulo Cociero, um cheque entre os 200 cheques mais bem pagos do mundo, aqui, ação fresquinha de fevereiro, entre os 200 cheques mais bem pagos do mundo, já tem 9 pessoas da World, aqui, 50 anos que o Brasil faz marketing multilível, nunca nenhum brasileiro está nessa lista, toda a conversa fiada de quem ganha mil, 1 milhão, 500 mil por mês, 300 mil, tudo conversa fiada, tudo mentira, nunca nenhum brasileiro está nessa lista, se ganhasse o que falam, saia nessa lista, e nunca saiu. Em 50 anos aqui, um brasileiro a sair na lista, Paulo e Denise Cossiello, média, 120 mil dólares por mês, há 2 anos, 50 anos de história, primeiro brasileiro a fazer história, o primeiro brasileiro foi abrir uma portinha, já provou para todos nós que é possível, agora é só seguir o mesmo caminho, é só seguir o mesmo rumo, não tem desculpa, não tem conversa, ok? Agora eu vou tratar outro assunto muito sério, para você, essa informação não é para todos, é claro que aqui na sala tem pessoas que já com muito mais foco, com muito mais determinação, com muito mais perspectiva de vida, e com muito mais experiência de vida. Na semana passada eu fiz uma conferência direcionada para uma equipe, uma pessoa entrou no grupo e disse que na hoje todo mundo tinha obrigação toda semana vender um produto, ok? Eu fui gravar aqui a conferência, admiti, chamei todo mundo para dizer se na verdade é mentira, na hoje ninguém tem obrigação de vender nenhum produto por mês, não, é mentira, ok? É marketing multidível binário, com toda a equipe binária você vai ganhar dinheiro pelo resto da sua vida. Essa semana apareceu outra conversa fiada, de novo aqui, o cara que é engenheiro de telefonia, vem querer botar o PT-leco na hoje, mano, o cara é engenheiro de telefonia, que está vendendo um produto para lavar carro a seco, nem na área dele ele trabalha, então ele não tem nenhum mérito de você perder tempo escutando um cara desse. Eu digo o seguinte, perca tempo com quem chegou lá, escute quem tem o que te falar, você vai escutar o médico, o médico conhecido na cidade, o médico renomado, o dentista conhecido, o dentista renomado, advogado, mesma coisa, você pega um bom, você vai escutar quem nunca teve sucesso na vida, você não pode fazer isso não, companheiro, escute os melhores, está aqui, se o cara está ganhando 120 mil dólares por mês, se a hoje está na bolsa de valores do Estado pela SEC, você vai dar conversa fiada para negro que, desculpa, não tem o que falar, tem pessoas pessoas que não merecem o título de vendedores, merecem o título de palhaço de ver trabalhar no circo, é um cara que deu o golpe esse ano aqui, em 10 empresas diferentes e hoje eu vi ele postando no Facebook e ele criou um grupo no WhatsApp para treinar pessoas de coach, olha, o cara é uma picareta, não é assim que funciona, temos que trabalhar com profissionais, e está aqui o mal do bloco, eu sei que há 5 anos está à frente desse grande negócio, temos aqui na Word o presidente, o senhor Fábio Gaudi, com currículo enviajado no mundo inteiro, esse cara aqui, são informações importantes que eu estou passando para vocês, ok, esse gênio, e a Word, auditada aqui na SEC, dentro da bolsa de valores dos Estados Unidos, não tenho que perder tempo, eu tenho que trabalhar e ganhar muito dinheiro, eu tenho que montar a minha equipe, eu ia para a rua, quando eu ia para a minha telefonia, visitava 10 empresas por dia, falava uma foto, falava assim, me manda a proposta, então já tem uma noção real do percentual, é chamado funil, qualquer curso que você faça, você aprende isso, é o funil, você joga tudo no funil, poucas coisas vão cair no fundo, aqui é a mesma coisa, você acha que você vai sair e falar com 10 pessoas, as 10 vão comprar? as 10 até podem com serinha, porque isso vai ser viral, mas eu te garanto que não são as 10 que vão fazer o marketing, não são as 10 que vão revender, não são as 10 que vão fazer palestra, o importante então é você mesclar, montar uma equipe com ótimos vendedores, com ótimos palestrantes, com pessoas que sabem o que querem e com grandes líderes, como hoje que aqui na sala está acontecendo, automaticamente isso vai se formando, isso vai se materializando, temos aqui lideranças se formando no Paraná, está ali o Tarso, temos lideranças se formando no Recife, o nosso diretor Darman, o Paulo Lima, temos aí o Leandro da equipe World Floresta, a galera dos Estados Unidos já começando a acompanhar a conferência, já tem um mês aí todos, ok? É o Rubens da Praia Grande, do lado de São Paulo, toda a conferência está aqui também, Reinaldo Pará, também estou vendo aqui com frequência, temos ali o Frota em Diadema, toda a Diadema ali, uma região muito grande, totalmente afiliado, o Frota estava hoje tem quase três anos também, e agora resolveu fazer com vontade, aos pouquinhos o negócio está criando o corpo, aos pouquinhos vai tomando forma, não adianta você querer dar um passo maior que sua perna, aqui é como uma faculdade, você vai entrar e vai ficar três, quatro, cinco anos estudando para depois sair, e aí começa a aventura, aqui na hoje você não pensa que você vai ter o mês que vem, você vai ter que assistir pelo menos uma conferência dessa daqui, vai ter que estudar o material várias vezes, vai ter que pegar um monstro, vai ter que escutar a pessoa na sua casa e treinar você, te dar algumas dicas, e aí sim você vai ter uma experiência para montar uma equipe de sucesso, ok? Mas, você pode pegar os atalhos que eu acabei de falar, ao invés de você fazer isso, você pode encontrar pessoas que já sabem fazer isso, e colocar essas pessoas na sua equipe, e aí é o atalho, e aí você aperta o play, e de repente tudo acontece, basta você contactar as pessoas certas, as pessoas corretas, ok? Galera, o chat está aberto, eu fui bem breve aqui na reunião hoje, bem objetivo, até porque essa é o novo material da Word, uma pulseirinha em português, com as novas promoções vigentes aí, né? O pacote da promoção desse mês ainda continua, é uma notícia muito boa para vocês, aproveitem, então ele está valendo o pacote de 199 dólares, não acabou, foi prorrogado até o final desse mês, aproveitem aí, 799 dólares, eu nunca vi isso na Word, ok? Nunca vi na Word, você participa de toda a sala de ganho, você tem um ano de sala de conferência para trabalhar, para vender para outras pessoas, e você ganha o mesmo valor, 799 dólares, para você comprar o que quiser na Word, ou fazer um upgrade, comprar um produto, ou fazer um upgrade, uma promoção como essa, 3 anos de hoje, você pagar o valor, metade do preço do que custa, metade do que o preço, e ganhar o mesmo preço que você pagou para estar no negócio. Na Word, galera, eu estou olhando o slide importante, mas eu vou voltar aqui, na Word não tem inovação, não tem anuidade, a franquia é sua para o resto da sua vida, você trabalha durante 12 meses, e quando completa 12 meses de trabalho, pode sacar 1% de tudo o que você ganhou nos 12 meses anteriores. Eu gosto desse slide, por quê? Porque aqui, fecha, bate com chave de ouro com isso aqui, com o que eu acabei de falar. É muito simples fazer uma equipe de mil pessoas, porque não tem renovação, não tem anuidade, 2,4, 8,16, e assim por diante, 1024 pessoas, por mais que demore um pouquinho, ninguém tem renovação, anuidade, ninguém vai ser cobrado, exigido o máximo de esforço, não, é bem lático, bem tranquilo. E de repente, cai a ficha da pessoa, e ela começa a trabalhar. Aqui tem pessoas na 8, aqui na sala, inclusive, não tem uma não, tem 5 pessoas aqui de 2013, que agora que estão voltando a fazer o 8, agora que caiu a ficha. E além de cair a ficha, tem dois detalhes, galera, com todo respeito a quem estava aí desde o passado, não culpo eles, é que a 8 também ficou pronta agora, agora que o escritório está aberto aqui no Brasil. Realmente, teria que ter muita força e vontade para esses dois anos aí, passados, dificuldades, né? É, será que a 8 vai durar, será que não vai? E agora que ela está pronta, agora que é um sucesso na Bolsa de Valores, aumentou 300% das ações da 8 dessa semana passada, agora está mais fácil de trabalhar, né? Com milhares de telefones entregues no Brasil, vários vídeos aí no YouTube, pessoas fazendo depoimentos positivos, e assim vai, amigo. Assim por diante, o sucesso vai acontecendo. Por mais que a pessoa entre e fique olhando meio desconfiada, daqui 3, 4, 5, 6 meses, cai a ficha e ela começa a fazer. Acaba a desconfiança, ela vai comprar o produto, vai chegar, ela vai usar, ela vai de cá para outro. De cá para outro, de repente, ela indicou para 50 amigos aí e está ganhando dinheiro prezendo o negócio aqui na Word. É isso aí, Claudinei. Quem tiver perguntas para fazer, meus amigos, fiquem à vontade, agora é hora. Aqui é o local de fazer perguntas. Como teve muitas pessoas na Word que entravam recentemente pode ter certeza que muitas pessoas não vão saber explicar para você. O local, porque aqui quem faz a palestra são pessoas qualificadas já. Temos aí, qualificados com um bom tempo de trabalho para poder responder todas as suas perguntas. Ok? Adriano, é só você obedecer as regras aí se você está nos Estados Unidos. É só você ter crédito no seu celular, ou seja, o plano pós-pago, como esse aqui, ou comprando créditos avulsos de 1, 2, 3, 4, 5, 15 dólares e aí é como com a própria operadora. Você obedece a operadora que você vai usar para fazer ligação e o código do país de China. Aí nos Estados Unidos a própria hoje tem o telefone, o site tem lá o 0800, você liga para ela e explica, não tem como explicar isso para você que isso aí em cada país é diferente do outro. Se eu decorasse isso, eu teria que decorar aproximadamente 300 códigos. Aí fica difícil, é mais fácil para você ficar em contato com a hoje. Bacana. Mas é do jeito que você faz a sua operadora local. Você vai escolher a operadora, o código do país de China e fazer ligação. Perguntaram aqui onde fica a fábrica da hoje. Fica aqui, Regis. Aqui, em Shenzhen, na China. Nós temos dois escritórios, tá? Por falta de um, temos dois. Detalhe, um deles é um andar inteiro de um prédio. Para quem tem tecnologia, para quem é amante ou sabe que um andar de um prédio na China geralmente se divide em 30, 40 empresas. Cada 5 metros quadrados ali é uma fábrica que está no telefone. Hoje tem dois endereços na China, em Shenzhen. E um deles, um andar inteiro é só da World. Galera, é uma potência, ela é muito forte. Na Rússia, estamos ali, ao lado dos pontos comerciais mais importantes da Rússia, no metro quadrado mais caro de Moscou. Estamos em Dublina, Irlanda, no melhor ponto ali. Temos também escritório, não está aqui, mas temos escritório também lá em Londres, no Reino Unido. Dentro do The Royal Act é o ponto comercial mais importante do Reino Unido. Estamos lá dentro no terceiro andar, mais amigo. Ok? Marcos Pinheiro, o Space Phone só retorna para o site à venda depois que encerrar essa promoção aqui de US$199. A ONU está dando para vocês uma oportunidade única de todos vocês fazerem parte do negócio de todas as pessoas comprar esse pacote. Todas as pessoas têm um desconto para usar esse pacote do jeito que quiser. Então, quem comprar hoje, por exemplo, esse pacote ganha mesmo valor em desconto. Aí, quando voltar o telefone à venda, ela pode usar o desconto para comprar o telefone. Então, hoje, tem uma chance para todo mundo se posicionar, ficar no jeito, separar ali o cartão de crédito, separar a ganhinha para quando colocar o telefone à venda e terminar a promoção, todo mundo correr e comprar o que quiser. Comprar o telefone, a pulseirinha, ou fazer o upgrade para pacotes maiores. Ok? Se preocupa não, Regi, isso não é problema. A OIT sabe disso, ela já mudou. Essa semana, todo mundo que comprou o telefone em começo do ano já recebeu um comunicado de uma nova logística. Então, a OIT se policiou quanto a isso já. Essa questão de feriados longos aí. Hoje a OIT trabalha já com diferença. Antigamente, era só a BHL e a UPS. Hoje já está com quatro logísticas diferentes. Ok? E, Regi, a Space Insta chega a partir de maio para todo mundo. Ok? A partir de maio. E a Word, hoje, fez mais um feito que novamente mostra que ela ama muito seus afiliados. Ela ama muito sua equipe. Ela deu a carta branca, porque não recebeu esse nem ainda vai receber. Chegou o e-mail para as pessoas. Quem não quiser explorar o roteador em 5G, que é a partir de maio, quem tiver com pressa, quem não quiser mais esperar, tem a autorização para, dentro do seu site da Word, trocar a sua Space Station por algum outro produto que você queira. Com outro celular, pela pulseirinha. Então, a Word já abriu essa possibilidade, começou a chegar e-mail para as pessoas. Então, vocês que não receberam ainda, vocês vão estar recebendo esse comunicado. Isso é show, galera. Bacana? Isso é muito legal. Tem muitas pessoas aí que tiram, pô, eu posso trocar minha estate por outro telefone? Eu posso trocar minha estate pela pulseirinha? Será que não chegou? Agora pode. A Word deu aí carta branca, está chegando bem para todo mundo que não recebeu, recebe daqui a pouco. Beleza? É, já a DHL é só uma transportadora, amigão. É só uma transportadora como qualquer outra. É como um correio, como uma UPS, nada mais que isso. Ok? Ela pega o produto da Word e entrega. Melhor preço? Quantas pessoas você tem na rede já, meu amigo? Já passou de mil pessoas na rede? Tem mais de mil pessoas na rede? Então, entenda-se que é o seguinte, galera, aproveite a promoção e crie uma equipe gigantesca de vendedores. Do que adianta voltar daqui duas, três semanas a placa de energia e a venda e se você não tiver uma equipe para vender, vai ser só mais um produto. Então, tenha equipe de vendas, meu amigo. Monte uma equipe e deixe a equipe aguardando esses produtos treinados. Por exemplo, quando a Word lança um novo smartphone, 5, 10 mil pessoas compram no mês. Sobre tanta comissão que você ganha um ano. Então, eu quero que vocês entendam isso, é muito que vocês fazerem rede, ok? Hoje tem 20 usinas autovoltaicas de operação, vocês podem acompanhar nesse site aqui. E quando eu inaugurar uma segunda primeira, vai ser uma explosão mundial. E quem não tiver com a equipe afiada, acompanhando, simplesmente vai abrir as cotas em 15, 20 dias, o mundo todo está aguardando isso. É importante você estar alinhadinho com a equipe para poder inaugurar novamente as usinas, você correr e vender o máximo possível. o mundo inteiro quer. Não é mais alguns países. São 20 usinas em operação. São 5 na Romênia e 15 no Japão, amigão. O Japão, o país criador do protocolo de Kyoto. A hoje quebrou todas as barreiras mundiais. Agora o mundo quer um projeto de energia. Então, tem a equipe afiada junto com você para quando voltar à venda, você ganhar muito dinheiro. Pois sozinho eu te garanto, a não ser que você seja muito, mas muito bom mesmo. Você vai sair para a rua e fazer várias vendas. Ok? Bom, então encerro por aqui. Obrigado aí, Rubens da Paragrã, do Paraná, Danilo, de São Paulo, Aguinaro, Silvio, da equipe Oito Forever, Marcelo Cruz, Regis, Claudio Onem, José Almeida, Márcia Kieser, Nação 318, Marco Leão, Levalo, Kleber Natal, Rosângela, Reinaldo de Guarulhos, Goulart, César, da equipe Oito Forever, Rogério, Estados Unidos, Tarso, do Paraná, Luiz Langer, Marcos Pinheiro, Neto Souza, Paulo Lima, Melhor Preço, Viviana Coelar, Frota de Diadema, Marcos Pesce, Reinaldo do Pará, Rubens da Paragrã, Adriano dos Estados Unidos, Guilherme da equipe Oito Forever. Galera, uma ótima noite, Chico, com Deus, sucesso, aproveitem a promoção, aproveitem todos os dias, amigo. De novo, três anos de Word, eu nunca vi uma promoção como essa, se você comprar uma franquia, já está custando metade do preço do filme original, do preço original, e, você ganha o mesmo valor de desconto para você comprar o FIC Oito. Nunca vi algo parecido com isso. Aproveite, cadastre todo mundo, dá aproximadamente R$ 750, e você ganha de comissão em quase R$ 200. Vai ganhar quanto? R$ 2.000? Cadastre R$ 10 amigos. E quando eles comprarem o telefone, compram a pulseirinha, você vai ganhar de novo, vai subir mais R$ 1.000 e pouquinho de comissão. É assim que funciona. Ok? Beleza, Rogério? Se você encerrar aqui, pode chamar nesse site lá, que me dá uma força para você. Obrigado, pessoal. eu vou fazer um passo mais R$ 10.000. eu vou fazer um passo mais R$ 10.000.